Música Presidente da República José Ramos Horta, se me visita com o seu vice-ministro do negócio do estrangeiro Sina, não RON. E a quinta-feira, Loro Ranolo, Fulanzúlio Tinane, vice-ministro do negócio do estrangeiro Sina, não RON. Hala visita para o presidente Ramos Horta, não visita a Irani, atuamente relação amigável entre o país RON. Vice-ministro do negócio estrangeiro Sina, não RON sente contente, também a RON e a delegação, pela Soro Malho, presidente Horta, não haria atingimento BOT durante a Tinaru no Lone Laran. Sina Fier, relação bilateral entre a nação RON, se ela coto no Laia Roran, para o desenvolvimento do Timor-Leste, nem seihetão resultado BOT. O presidente disse o que o presidente disse? em 1976, e ele também deu alguns princípios guiados e opiniões sobre a relação entre os dois países e os dois ministérios. Nós acredito que é uma família muito bonita. Obrigada. 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 E aí E aí E aí E aí